Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark, galera, bem-vindos de volta a Shadow Empire aqui no canal do Ark, mas eu apresentei vocês comigo, galera, esse jogo é maravilhoso, é a única explicação que eu tenho, tá, eu quero continuar jogando, eu quero continuar essa série aqui, mas pra isso, sempre bom lembrar, deixa aquele like aí agora se você gosta dessa série, se você gosta de tipos de jogos desse jeito que eu trago, se você gosta de jogos estratégicos, deixa aquele like aí, dá aquele up aí na série, galera, vambora, vambora, além disso, deixa aí nos comentários, se você tentou jogar esse jogo aqui, se você tentou, se você pretende comprar, se você colocou lá na lista de favoritos do Steam, como é que tá a sua situação aí, me conta aí, galera, de verdade, tá, lembrando que esse jogo aqui, ele ainda está em early access, né, ele ainda não foi lançado, e ele também ainda não foi lançado no Steam, tudo bem, vamos lá, galera, vamos continuar aqui, tem muita coisa pra mostrar pra vocês, do último episódio pra hoje eu aprendi muita coisa, e eu vou tentar passar um pouquinho desse conhecimento aqui pra vocês, A primeira coisa é, galera, lembra que eu tinha comentado que tinha uma forma de eu aumentar o número de recrutas por turno, mas eu não me lembrava de jeito nenhum, eu acho que eu cheguei a procurar no episódio, alguma coisa assim, acabei desistindo, né, bom, existe, de fato existe, eu só não estava me lembrando onde, então, consumindo mais conteúdo em inglês de Shadowland Parler, eu vi a pessoa fazendo, eu quero trazer aqui pra vocês agora em português, tá, vamos lá, galera, então, como que eu faço isso? Existem, existem, a primeira coisa, eu consigo falar com todos os meus ministros, líderes de brigadas, líderes de exércitos e tudo mais, por essa aba aqui, tá, eu sempre vou conseguir fazer isso, por exemplo, eu tenho, eu tenho meu chefe de gabinete aqui, eu tenho overview pessoal, etc, eu quero mostrar pra vocês, na verdade, empowering dashboard, agentícios, eu quero mostrar pra vocês, deixa eu achar aqui, aqui, não em help, em hq não, hq é outra coisa, isso aqui também não, organizações, aqui, organizações, tá, nas organizações eu tenho o supremo comando, tá, que é esse cara aqui, esse cara aqui é o cara do supremo comando, e eu tenho o cara da economia, certo, que é esse Cruz Richardson aqui, que provavelmente nós nomeamos ele no episódio anterior, eu confesso que eu não me lembro, tá, então, é importante saber isso, por que que eu tô mostrando isso, galera? Deixa eu apertar aí aqui pra inspect, pra eu não movimentar exército sem querer, hã, aqui, se eu clicar aqui na nossa cidade, deixa eu esconder essas unidades aqui, só pra ficar mais fácil de visualizar isso também, vou esconder essas unidades aqui, isso aqui é a nossa cidade, Devon Bridge, se eu clicar aqui na nossa cidade, vim aqui em Devon Bridge, né, que é essa zona aqui, essa zona é chamada Devon Bridge, é a nossa cidade aqui, e ela controla essa zona aqui por enquanto, se tivesse outras cidades, eu posso compartilhar territórios diferentes com outras cidades, enfim, hã, aqui em Devon Bridge, esse cara aqui, o Carl Parkinson, ele é o governador daqui, tá, então, onde que eu vejo isso, vamos achar ele, hum, acho que aqui em zonas, Devon Bridge News, Carl Parkinson, então, é esse cara aqui, tudo bem? Então, se eu chamar esse cara pra uma conferência, ô amigo, vamos conversar, vou chamar ele aqui, abre essa tela, e nessa tela aqui, se eu gastar dois pontos de poderes políticos, nesse momento eu tenho 12, vou gastar pra mostrar pra vocês, eu coloco ordem nas zonas, eu vou modificar as configurações dessa zona aqui, então, vamos lá, ok? Então, ele abriu aqui a minha aba de configurações da minha zona, né, então, a primeira coisa que tem aqui, hã, o, o, o Budget Público, eu sinceramente não entendo ainda como que funciona isso aqui direito, tá, Budget Público, eu confesso que eu não sei, e infelizmente passando o mouse aqui em cima, ele não me dá dica do que que é, né, hã, mas tem aqui, o salário dos trabalhadores, vamos deixar em 0.001 crédito aqui, 5 vezes isso, isso aqui por enquanto tá ótimo, hã, e tem o Recruitment Signup Bonus, que é o bônus do cara ser recrutado, quanto a mais ele vai ganhar, então, é 15 vezes o salário básico de um Worker, né, então, é melhor que ele vira e recruta do que ele fique trabalhando de Worker, sempre melhor, e aqui, galera, tem a quantidade de recrutas por turno, e era exatamente isso aqui que eu queria, porque eu pretendo fazer mais exército, eu vou dobrar a quantidade de recrutas, galera, isso aqui não é exatamente assim, uau, que bom fazer isso aqui, não é, tá, por que que não é? Porque isso aqui, eu vou colocar 1.100 pra que em dois turnos a gente consiga levantar uma brigada, por que? Porque isso aqui significa que eu estou tirando pessoas do trabalho manual, do Worker lá, do trabalho comum, né, esses caras podem estar produzindo comida, produzindo aço, produzindo metal e outras coisas desse tipo, pra transformar eles em possíveis soldados, eu quero deixar eles ali como recrutas, não é só soldado que utiliza os recrutas, mas, enfim, acho que deu pra entender mais ou menos a situação, então, mas eu vou deixar assim por enquanto, e depois eu vou modificar, simplesmente porque eu quero mostrar pra vocês como que nós vamos levantar um regimento, então, deixa esse cara aqui, né, recrutando 1.100, o restante dos detalhes aqui, o restante das ordens, eu vou deixar exatamente como tá, tudo bem, e aqui nós já podemos fechar, além disso, vamos nas decisões aqui, uau, não acredito, sério, que as decisões são exatamente isso? Não é possível, será muito azar, né, não quero mudar o nome da zona nem nada, é só isso, vamos confirmar as ordens, talvez eu tenha esquecido de confirmar as ordens e daí ficou aqui, né, eu espero que sim, perfeito, Então, agora, deixa eu colocar minhas unidades de novo, vamos na parte de movimentação, eu acho que movimentação é M, exatamente M, vou apertar M aqui pra ir pra movimentação aqui, pra move, e nós vamos começar a nos movimentarmos aqui, tá, então, esse cara aqui eu vou trazer pra cá, esse cara aqui eu vou tentar cercar aqui, esse cara aqui, que é interessante trazer aqui, e o outro cara aqui eu vou trazer pra cá, vou começar a cercar essa unidade aqui, pra que eles não me deem problema, você... Hum, você pode vir pra cá, vamos continuar movimentando aqui, explorando essas regiões, você acha que é a mesma coisa, venha pra cá, então, pra cá, uau, tem outra unidade gigante aqui, eu vou descer você, já que esse cara aqui tem tantas unidades assim, essa unidade, que ela é bem forte, ela tem 24 unidades aqui, certo, vocês, eu quero a mesma coisa, vem pra cá, vou movimentar nessa direção aqui com você, descobrir o que tem aqui pra cá, você pode vir pra cá e talvez mais um pra cá, também, opa, tem uma cidade ali, hein, uma cidade livre ali, ter cidades livres sempre é interessante, né, eu já comentei isso com vocês, e vocês se movimentem aqui pra baixo, vai ter um boulder ali, meio que quero isso aqui, hein, meio que quero isso aqui, esse boulder aqui, ó, olha só, galera, eu não sei se eu comentei com vocês, mas isso aqui, vamos lá no asset, aqui, eu quero do tile, esse tile aqui, ele chama Keep Wall, esse lugar aqui, é um free folk, o que que é isso? Vamos clicar aqui pra vocês entenderem, isso aqui é um assentamento de pessoas livres, né, qual que é a vantagem de ter assentamento de pessoas livres dentro da sua zona? É que essas pessoas podem resolver migrar pra sua cidade pra trabalhar nela, vou clicar aqui, clicar aqui na zona, né, que é Devon Bridge, essa aqui é a zona de Devon Bridge, e aqui se eu clicar aqui, ó, na população, eu vejo que eu tenho 44.400 mil, 44.400 de trabalhos privados, eu tenho isso aqui tudo de crédito sendo gerado por turno, eu tenho isso aqui tudo de comida sendo gerado por turno, eu tenho um encame aqui de 0.001 de crédito por, eu sinceramente não sei como funciona esse encame, encame per capita, perfeito, é aquela coisa que nós ajustamos lá, então, é isso aqui, eu tenho a economia privada, é isso? Que é o que eu ganho menos as despesas, né, que vai dar mais ou menos esse resultado aqui, eu tenho a taxa de serviço, enfim, eu tenho várias informações aqui, tá, galera? E eu tenho as informações aqui dos trabalhadores também, trabalhos públicos, salário que esses caras ganham no trabalho público, né, que é um pouco maior do que o salário comum, e assim vai, galera, então, é importantíssimo sempre estar de olho nisso aqui, eu tenho também aqui a milícia da zona, isso aqui, se não me engano, quanto maior, melhor, eu tenho o perigo da zona, isso aqui é complicado também, eu quero que isso aqui desça, né, eu não quero que isso aqui seja uma zona perigosa, e eu tenho também uma quantidade de seguidores do meu culto aqui, né, Cult Followers, provavelmente eles vão mudar esse nome aqui posteriormente, porque tá em Elias e Zeita. Mas o que é importante ver aqui, galera? Quantidade de população, nossa população já tá aumentando, então isso tá ótimo, apesar de ter uma setinha aqui pra baixo das pessoas livres, né, então eu tenho menos pessoas livres nessa zona, obviamente eu tenho, elas estão migrando pra alguns outros lugares, mas parte dessas pessoas livres provavelmente vêm pra minha cidade, e também na minha cidade nascem novas pessoas, o importante é que na minha, a população da minha zona, ela tá aumentando no geral, apesar do número de pessoas livres estar diminuindo, as pessoas livres de novo, podem estar indo pra outras zonas, outros lugares, outras cidades, mas é importante que a minha população esteja aumentando, tá? Significa que eu estou gerando mais trabalhos, eu tenho mais pessoas pra trabalhar e tudo mais. Então, basicamente nesse turno aqui nós estamos prontos, né, eu posso passar o turno, eu vou deixar as coisinhas acontecendo pra eu ir contando pra vocês todos os nossos movimentos aqui, é muito detalhe, galera, tem uma coisa que eu ainda não mexi aqui, que é a questão do, a questão do, do supply, uau, a logística desse jogo, galera, é extremamente legal, tem um cara subindo ali, por isso nós perdemos espaço ali, nós matamos 400 infantarias, eu tenho duas decisões, 52 reports esperando por mim, beleza, vamos começar o turno, então o primeiro retorno, report, eu ganhei 2.600 pontos de pesquisa, maravilhoso, em quatro turnos de efeito disso aqui vai fazer alguma coisa, etc, beleza, então o registro de bônus, eu gerei duas cartas aqui, né, muito bom, duas cartas de organização e facção, isso aqui oferecer proteção, eu posso oferecer proteção pra quem, né, isso aqui é importante saber como que se usa essa carta, é uma carta que parece ser interessante, e essa carta aqui eu posso pedir um amigo, ajuda ou créditos, ou pontos de poder político, interessante, tem alguém subindo aqui, né, eu perdi esse espaço aqui, é importante saber, então, você fez alguma coisa, eu quero dar desmisa, eu não quero, não quero falar com você, sai pra lá, ok, thank you, deixa eu pegar uma unidade aqui, eu quero, eu quero essa coisa aqui mesmo, vem pra cá, olha só, uau, 40 unidades aqui, você tá de brincadeira, holy cow, deixa eu parar ele aqui, né, importantíssimo parar ele aqui, eu não quero que esse cara continue avançando, ele tá tomando meus lugares aqui, e você também pode descer, esse cara pode ir pra cá, inclusive, eu quero, de fato, dar uma bloqueada nesse cara, esse cara aqui também foi bloqueado, né, aparentemente tem menos unidades aqui, isso é importante saber, então, eu vou ser pra cá, quantas infantarias eu tenho aqui, eu acho que você também pode ir pra cá, artilharia, acho que eu não consigo atacar de longe, deixa eu apertar aqui, é, eu não consigo, não, range ataque, não consigo? ah, consegui, perfeito, então, se eu utilizar o range ataque aqui, como que vai ser, será isso aqui? o cara, ele tem 20 unidades lá de infantaria, e 6 artilharias, né, ele também pode atacar, portanto, é bem isso, eu tenho só isso aqui de ataque force, vamos utilizar, vamos ver o que a gente vai fazer de estrago, eu vou gastar bala, eu vou gastar munição, basicamente, disso aqui, tá, galera, então, vamos ver. Taquei ali, vamos ver se a gente vai causar algum dano, praticamente dano nenhum, então, é isso, ok, não causei dano nenhum nessa, nesse, nesse tiro de longa distância, mas ok, né, então essa unidade tá aqui, esses caras tão aqui, essas, essas infantarias aqui, por enquanto, eu não vou tirar, esses caras eu quero continuar, eu quero continuar, deixa eu apertar move, hum, tem um cara parado aqui, eu ainda não tenho visão do que que tá acontecendo, deixa eu chegar mais, ok, são 16 unidades ali, ah, tá complicado essa situação aqui, galera, aqui não, nos lugares mais, menos hostis, que eu já naveguei, não, se eu tô descendo pra cá, perfeito, esses caras aqui, como só tem 8, eu vou, eu quero te atacar, na verdade, acho que seria interessante te atacar com esse cara aqui mesmo, então, 1 pra 3 estão meus odds aqui, né, vou colocar mais unidades lá, ficou de 9 pra 1, então, isso aqui, com certeza, nós vamos ganhar, só 8 unidades lá embaixo, vou utilizar todo mundo, vamos tentar derrubar esses caras, às vezes, galera, por mais que você, aquilo ali é a quantidade de exército, mais ou menos, versus a quantidade de exército que eles têm, tá, às vezes, por mais que você tenha mais exército, a qualidade do seu exército é baixa, então, você não consegue derrubar ele, dessa forma que eu fiz, tá, então, aqui nós vencemos, perfeito, nós só empurramos ele, se eu consigo vir pra cá, perfeito, você não consegue andar pra cá, sério, uau, nem você, nem você, ok, ok, tá, eu quero, eu vou continuar explorando com esse cara, eu acho, vem pra cá, tá tranquilo, você não anda mais, aqui eu não tenho mais nenhuma unidade pra, pra movimentar, deixa eu mudar, deixa eu mudar o negócio de movimentação, pra eu não movimentar esses caras sem querer, então, por enquanto, é, aliás, deixa eu movimentar esse cara, eu movimentei você, sério, e vocês também, ok, 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 então, esse negócio aqui de movimentar eu não vou trazer, não, vou apertar aí só pra inspecionar agora, perfeito, galera, então vamos lá, nesse momento nós temos óleo, o óleo tá bem tranquilo, nós começamos a produzir água, porque isso aqui provavelmente tá pronto, não era pra ficar pronto em, perdão, não era pra ficar pronto em mais turnos, tem um turno restante ainda pra isso aqui ficar pronto, mas nós estamos ganhando água, não sei como, tá, apesar disso aqui não tá pronto, e isso aqui também tá produzindo, ele consome água, né, ele precisa de 692 águas, nós estamos usando 436, então tem um pouquinho aqui pra ser usado ainda, pra produzir comida, mas nós estamos subindo aqui nossa reserva de comida, bem interessante isso aqui, nós estamos gastando nossa munição também normal, e eu preciso de metais aqui, eu preciso de mais 15 metais, eu vou comprar esses negócios, vamos aqui no trade, olha só galera, eu vou no mercado, tá, no mercado mundial, vamos dizer assim, eu vou comprar um pouco de metal aqui, eu vou comprar aqui, vou comprar 50 metais aqui, eu vou gastar 87 créditos, vou comprar isso, acho que vale a pena, vamos comprar, perfeito, então no próximo turno, esses metais que nós compramos ali, ele vai chegar pra gente, além disso, olha só, a quantidade de recruta agora galera, viu só, como faz diferença, e a quantidade de pessoas livres, e a quantidade de população, tá aumentando ambas, então maravilhoso isso aqui, né, vamos pras decisões, vamos ver o que nós temos aqui nas decisões, deixa eu clicar aqui, o que acontece, novo diretor pra conselho econômico, eu não tenho ninguém que seja exatamente interessante, né, aqui pra gente colocar, então eu vou usar uma carta de estratégia, eu tenho 30 pontos de poder político, então tá ok, tá ok, né, vamos, vamos, sério que eu não tenho cartas pra gerar, fala sério, não acredito nessa, não acredito, eu não tenho cartas, pra gerar, líderes, isso é bem ruim, hum, sendo spy, não, nação, aumentar isso aqui, aumentar isso aqui, não, nada disso, nada disso que me interessa, nas ondas aqui também não me interessa, líderes, também não me interessa, eu não vou apontar ninguém ainda, ainda não vou apontar, é bem ruim, porque nós estamos atrasando, as movimentações financeiras aqui, mas não vale a pena, colocar aqueles caras, não vale a pena, então, tem algum problema aqui, entre ladrões, né, em Devon Bridge, vamos ver o que esses caras estão fazendo, posso contar com o seu suporte, pra minimizar o dano, o que aconteceu, grupo de ladrões, das terras vastas, penetraram nossas muralhas, e eles estão, ok, e nossas reservas estão sendo perdidas, né, as reservas de itens estão sendo roubadas por eles, ok, posso contar com a sua ajuda, pra minimizar os estragos, com certeza, eu quero uma, uma tática ofensiva, eu vou rolar 1d100, mais 63, versus a dificuldade, que é de 30, mais 4d40, uau, a média de 113 de dificuldade, vai gastar 4 pontos de poder político, e pode ter perigo, né, ou não, eu vou falar que não, vai ser uma tática defensiva, que é um roll bem pior, né, no meu melhor dado, eu dou a média dele, é, vamos com esse aqui, talvez a gente consiga, não sei, nós falhamos, obviamente, né, a dificuldade foi de 159, nós rolamos um 97, yay, então beleza, é isso, então, provavelmente nós vamos ter esses ladrões fazendo zoeira aqui, por enquanto, enquanto isso, nós vamos defender nossas bordas aqui, vamos dar uma olhada aqui, galera, acho que é aqui, não, eu quero um mapa maior, aqui, essa map, eu quero ver quem está aqui embaixo, ok, galera, eu ainda não tenho informação sobre esses caras aqui embaixo, esses caras estão invadindo aqui, provavelmente são bárbaros que estão aqui, forças não alinhadas, tá, provavelmente esses caras são bárbaros, deixa eu olhar aqui, não, mentira, homônio, homônio, mas forças não alinhadas, a gente sabe que eles não tem um certo alinhamento, isso é bom, já desse lado aqui eu tenho esse cara, esse pretende um territory, e do lado de cima aqui eu tenho tomou, tomou no território, talvez não seja uma boa ideia, ficar invadindo esses caras por enquanto, talvez não seja uma boa ideia, mas por enquanto é isso, vamos fechar aqui, pelo turno, eu acho que está ok, né galera, nós precisamos esperar que as coisas acontecerem, eu estou juntando recursos, tem muita coisa ainda para fazer, infelizmente eu ainda não achei nenhum metal raro, nem coisas desse tipo, isso é ruim, só a lunária, que interessante, eu quero descobrir o que tem aqui, e por enquanto é isso, vamos passar o turno, não tem muito o que fazer galera, a gente já movimentou, a gente já fez tudo aqui, estou tentando cercar esse cara aqui, para não ter muitos problemas, eu acho que eu ainda não consigo, levantar uma brigada, vamos tentar ver aqui, replanetment troops, eu não consigo não, brigada mínima aqui, é de 4,4 cento, na verdade eu deveria conseguir, eu não tenho poder industrial o suficiente, porque eu estou gastando tudo, construindo a nossa mineração de água aqui, então ok, vamos passar o turno, no próximo turno, nós vamos conseguir levantar algumas brigadas, ou pelo menos pedir para levantar brigadas, vamos ver o que vai acontecer aqui, se esses caras vão atacar a gente, ou se eles vão parar a movimentação deles por aqui, isso é interessante descobrir isso, ele atacou, atacou nessa direção aqui, vamos ver o que aconteceu, quais foram os resultados, o cara ali em cima também atacou, então vamos lá, nós matamos 400 infantarias, nós temos duas decisões, 54 reports, ok, não estou perdendo nada, é sério isso, eu só estou clicando aqui, gerei uma carta de estratégia só, eu tenho que colocar mais grana, para gerar cartas de estratégia, de verdade, primeiramente vamos na nossa movimentação, apertar M aqui, para movimentar, esse cara aqui me atacou, eu quero, esse cara aqui, ele está sofrendo com supply, eu acho, eu quero movimentar você para cá, eu quero movimentar você para cá, você pode vir para cá também, só uma área, perfeito, você, trazendo você para cá, você corta esse cara aqui, por favor, eu vou cortar o suprimento dele, basicamente, esse cara pode vir para cá, pode vir para cá, você pode vir para cá, deixa eu ver, deixa eu ver como que ficaria o ataque nesse cara, deixa eu ver você, você ataca aqui, deixa eu ver se meus olhos ficariam bons, não, ficaria de 1.1 para 1, não vale a pena, vamos cancelar então, o que dá para fazer, é colocar o ataque range de novo, vamos tentar atacar range de novo, clicar aqui, só você que eu consigo atacar né, vamos mandar atacar, talvez a gente consiga alguma coisa, ver se a gente consegue acertar alguém ali, acertamos esse cara, mas não foi dando o suficiente, acertamos esse cara, não foi dando o suficiente, acertamos esse cara, mas não foi dando o suficiente, errei vários tiros aqui né, isso é ruim também, o que mais que eu tenho aqui, você, pode atacar aqui, ok, vamos tentar atacar, range de ataque, ver se a gente acerta alguma coisa lá, aparentemente nada também né, os caras estão tentando fugir, mas ok, perfeito, o bom é que eu cortei o supply desses caras, então isso, isso dá uma ajuda, deixa eu movimentar de novo, você se movimenta para cá não, você conseguiria movimentar para cá, eu adoraria, cortar esse cara, deixa eu movimentar você para cá, isso aqui fica bom, perfeito, aqui está com o supply, tranquilo, como que eu sei que está com o supply galera, esse quadradinho verde aqui tá, esse quadradinho verde me diz, se essa tropa está recebendo o supply ou não, e além disso, eu posso dar uma olhada aqui né, as pontas do supply chegando, eu posso ver os bottlenecks aqui, a gente está 100% em tudo, então eu não tenho exatamente um bottleneck, eu tenho nessa direção aqui, eu tenho um pouquinho de bottleneck, então esse cara que provavelmente não está recebendo todo o supply que ele precisa, então tem essas situações aqui, deixa eu voltar para a movimentação, deixa eu cortar, tirar essa visão aqui, você eu não quero atacar aqui por enquanto, você eu já movimentei, eu realmente preciso fazer o implantment do nosso soldado, deixa eu olhar uma coisa aqui, deixa eu clicar aqui, não é replace, não é replace, não é replace, replace é quando eu tenho exércitos melhores ou coisas desse tipo, na verdade galera, já deu nosso tempo tá, eu posso levantar mais unidades aqui, se eu vier aqui, e vier, perdão, se eu vier, cadê, raise formation, se vier em raise formation, eu posso usar o SHQ, com o DH aqui, e vamos levantar um exército independente, nós podemos levantar alguns regimes aqui, só para a gente ter mais alguns exércitos, né, recrutados, mas por enquanto, eu não vou fazer isso, tá, por quê? Porque, porque eu não tenho pontos, industriais suficientes, basicamente por isso galera, mesmo se eu quisesse, eu não conseguiria, tá, mas é isso, eu vou encerrar o episódio por aqui, nosso asset finalmente ficou pronto, tá, isso é maravilhoso, tá aqui pronto, não, ainda falta 0.5 turn, oh god, meu nome é Waka, mas com certeza vocês comigo, até o próximo episódio, que te reedro no Empire, espero que vocês tenham gostado, aquele abração, e até mais, tchau, tchau,